Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar, pessoal, o significado de sonhar com cunhado ou cunhada. Tem o mesmo significado, independente do sexo, tá pessoal? Então, pessoal, quando você sonha com seu cunhado, depende um pouco da relação que você tem com ele, se é boa, se é ruim. Geralmente, esse sonho, pessoal, está ligado ao distanciamento que você está tendo entre essa pessoa que é parente sua e é seu cunhado ou sua cunhada. Um dos sonhos também, acredito eu, pessoal, é quando você sonha com seu cunhado, geralmente é porque está falando de você. Aí eu não sei dizer especificamente se está falando bem ou mal, mas o próprio sonho vai te dizer se essa pessoa está falando bem ou mal de você, tá bom? E também os detalhes do sonho. Vamos dizer que a sua cunhada, no seu sonho, te oferece um bolo. Quando você oferece um bolo, você está ligado à falsidade, que ela está sendo falsa com você. No meu sonho, minha cunhada me oferecia comida para me comer, mas eu senti uma sensação no sonho desagradável. Eu até interpretei o sonho com comida como um sonho negativo, como alguma coisa que está tentando me envenenar espiritualmente. Ou a pessoa está falando mal de você. Muitas vezes, quando você sonha com um cunhado, pode estar ligado ao distanciamento, pode ser que você faz tempo que você não vê seu cunhado. Às vezes você sonha com ela também, às vezes fica na lembrança. Às vezes a última vez que você viu, ah, eu nunca mais vi meu cunhado. E às vezes a gente sonha com o cunhado, foi exatamente o mesmo que aconteceu comigo. Eu saí com a minha cunhada e tem já um bom tempo já que eu não vejo ela. Mas eu acredito que quando eu sonho com cunhada, também pode ser que essa cunhada esteja falando de mim, conversando algum assunto sobre mim. E nosso mundo espiritual acaba fazendo a gente sonhar com a nossa cunhada, para a gente poder lembrar ela. Mas está ligado também, pessoal, bastante ao distanciamento. Mas tudo varia, pessoal, dos detalhes de como foi seu sonho. Entendeu? Aí, para eu poder responder especificamente o significado desse sonho, eu teria que saber como é o sonho e como foi os detalhes do seu sonho. Mas na maioria das vezes, pessoal, está ligado apenas ao distanciamento. E também, pessoal, que essa pessoa geralmente está comentando de você. Provavelmente você receberá um oi, às vezes, do seu cunhado, do seu cunhado no WhatsApp. E aí, cunhado, quanto tempo você sumiu? Provavelmente você está bem próximo disso, quando você sonha com cunhada ou cunhada, tá, pessoal? Se tiver outro significado, que você acredita que sonhar com cunhado ou cunhada, se tiver outro significado, vocês podem deixar aí no comentário, tá, pessoal? Que eu vou estar lendo também, tá, porque a interpretação do sonho, pessoal, varia de pessoas. Mas, igual eu falei, eu acredito que seja muito distanciamento. E também, essas pessoas geralmente estão falando de você. Para mim saber se é bom ou ruim, vai depender do detalhe do seu sonho. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Qualquer coisa, pode ser seu comentário, sua opinião. E também, amanhã, após esse vídeo, eu vou fazer o significado de sonhar com cunhado, tá bom? Mas aí vai ser o significado da ciência, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. E até mais! Fiquem todos com Deus.